Fala galera, Bruninho, Sasset de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o início de uma partida no mapa Origins Depois de um tempinho sem jogar Zombies, aproximadamente um mês mais ou menos As últimas partidas que eu joguei de Zombies, vocês assistiram, eu joguei duas partidas nesse mapa No mapa Origins, fazendo festival de nobadas, então se você assistiu, você sabe quais foram as minhas últimas partidas E claro, depois de quase um mês, aproximadamente um mês, eu gravei recentemente com o Vino Presença Divina no mapa Call of the Dead Mas no Black Ops 2 eu não vinha jogando desde então, resolvi jogar um pouquinho depois de jogar um pouco no Black Ops 1 Deu um pouquinho de vontade, deu aquela coceirinha para jogar Zombies, então resolvi trazer essa partida para vocês Essa partida foi uma partida um pouco melhor, já tinha um tempo que eu não conheci Eu não conheço o mapa direito ainda, vocês vão me ver perdido, já tinha um tempo que eu não jogava Eu não fui lá muito longe, infelizmente eu não gravei a partida inteira, eu vou trazer esse começo aí Foi um começo bacana, mas não dá para você ver muita coisa ainda do mapa Aliás, falando em ver muita coisa do mapa, nesse mapa você vai precisar saber muita coisa Agora que eu joguei um pouco mais eu percebi que em termos de armamento o mapa é um mapa ruim Então você vai precisar das Wonder Weapons, que se eu não me engano são alguns cajados que você tem que montar, fazer upgrade, etc Eu vou deixar aí na descrição o canal do meu brother Mudinho, que fez uma cobertura excelente desse mapa Lá você vai aprender tudo o que você precisa fazer para poder chegar a rounds mais altos nesse mapa aí Eu vou dar uma olhada lá depois para poder me inteirar um pouco melhor do mapa Porque até onde eu fui, as armas que eu consegui, inclusive na caixa, já não estavam sendo muito eficientes Então eu acho que a gente precisa conhecer um pouquinho melhor o mapa Eu assim que for conhecendo eu vou trazendo para vocês Agora eu pretendo jogar um pouquinho mais, como eu falei, estou começando a ter um pouco mais de vontade O que mudou para mim em termos de impressão do mapa foi exatamente descobrir essa questão de que a gente precisa fazer essa montagem Isso acabam sendo minis easter eggs, vamos dizer assim E isso é que vai te dar uma arma que pode possibilitar uma boa estratégia para você chegar a rounds mais altos Eu posso estar falando besteira, pode ter algum modo mais fácil de você chegar a rounds altos Sem precisar dessas armas, desses cajados Mas foi a impressão que eu tive Então isso me deixou um pouquinho mais insatisfeito ainda com Black Ops 2 Eu sei que eu vou ser criticado por vocês A barra de dislike vai crescer novamente Vocês odeiam quando eu falo mal de Black Ops 2 Quando eu falo mal dos zombies de um modo geral Na verdade vocês odeiam quando a gente discorda de vocês É como se a gente não pudesse ter opinião própria Mas enfim, bola para frente Esse mapa é divertido como eu falei Mas essa foi a pequena decepção que eu tive jogando agora um pouquinho mais Quando eu cheguei em round um pouquinho mais alto eu não consegui uma arma Um armamento melhor para poder passar os rounds de uma maneira mais fácil Acabei gastando muita munição e muito dinheiro com isso O que não me agradou muito Então eu vejo que eu vou acabar tendo que fazer Montar esses cajados e fazer esses mini easter eggs Eu acabo novamente sendo forçado a fazer tudo que a Treyarch quer que eu faça no mapa Para eu poder começar a fazer o meu survival É só isso que me desagrada nos zombies do Black Ops 2 Fora isso, o modo é um modo divertido Você consegue ainda se divertir Tem gente que só joga para fazer easter egg mesmo Então, para mim é um pouco diferente Eu quando quero fazer easter egg eu reúno uma turma e falo Vamos fazer o easter egg hoje Então você joga com esse propósito Jogar toda vez e ter que fazer algum easter egg Para mim não é muito agradável Eu não gosto de jogar assim Por isso me divirto mais no Black Ops 1 Inclusivemente Inclusivemente como diria o outro Eu sei que está errado antes que você deixe no comentário me corrigindo aí Aprenda um pouco, entender um pouco de ironia Inclusivemente como diria o outro Eu vou trazer mais pessoas, mais convidados para essa série de Black Ops 1 Não vai ser apenas o Vina Vou continuar trazendo o Vina sim Porque sei que é um dos personagens que vocês preferem A série Presença Divina é a que mais faz sucesso Mas pretendo trazer outros amigos Mostrando para vocês também outros mapas do Black Ops 1 Até teve um comentário que eu até acho que respondi mal Se você estiver vendo esse vídeo Me desculpa aí pela resposta que te dei Não cheguei a ser grosseiro Mas eu podia ter te entendido de uma forma melhor O cara comentou que eu não devia simplesmente ficar fazendo estratégia Fazendo aquele ciclo que eu devia mostrar um pouco mais o mapa E eu respondi a ele que eu já tinha postado Estratégia solo e co-op Easter egg Também solo e co-op Já tinha feito outros vídeos no mapa E que não era culpa minha Ele não conhecia o mapa De qualquer forma cara Não deixou de ser uma boa sugestão Pode ter gente que ainda não conhece Que começou a jogar os homens no Black Ops 2 E de repente conhecer um pouco mais do mapa Vai acabar convencendo o cara a experimentar Comprar o Black Ops 1 Então nunca custa nada fazer isso Cara, foi mal aí a resposta que te dei Vou passar a fazer isso para os outros mapas Até acho que mostrei o mapa Vai de uma certa forma De repente poderia ter mostrado alguma outra coisa Mas de uma certa forma Para jogar no mapa A gente acabou precisando explorar um pouquinho Se você acompanhou a série inteira Você acabou conhecendo um pouquinho do mapa Se você viu um episódio só Talvez você não tenha te agradado nesse sentido Mas aí você deveria ter assistido a série inteira também Vamos combinar Bom, mas é isso galera Não vou me estender muito não Só queria dizer para vocês aí Que estou voltando a jogar um pouquinho de zombies Vocês tem puxado a minha orelha com isso Tem uma galera que cobra Eu não me importo o que vocês cobrem Mas sejam educados A galera que é mal educada Eu estou sempre deletando os comentários Às vezes bloqueando Eu não vou deixar de fazer isso Sejam educados Eu sempre fui educado com vocês Quando não sou Eu me desculpo Como acabei de fazer hoje Beleza? Bom, é isso galera Vou encerrando o vídeo por aqui Vou pedir para você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá